É que aqui no caso A gente deixa as cegas de mineração Elas ficam todas na casa do capivara Então eu não tenho como mostrar ela Mas a gente tem uma foto de como tá a rig Pra ver se eu consigo exportar essa foto aqui Copia a imagem Abra aqui uma nova guia Pra mostrar pro pessoal como tá a nossa rig Essa daqui é a situação atual A gente montou ela Preferiu montar ela num stand Nessa prateleira Porque a gente achava que ficava mais fácil De deixar ela organizada e movimentar ela de um lado pro outro Se precisasse ou não Aí ela tava desligada A situação dessa rig aqui Nem todas as placas que estão aqui são nossas A gente precisa mostrar isso Esse andar de baixo, o andar de cima Acho que esses dois aqui não é nosso né Essas placas são do irmão do capivara Que ele investe sozinho Então esses dois andares é dele, a gente compartilha a nossa estante com eles Já esses três andares aqui é tudo placa nossa O ponto que a gente É porque tem a madeirinha ali e confunde É que segura aqui né É esse andar de baixo e esse andar daqui Um negócio que a gente precisa comentar Que se você for somar aqui as placas Você pode ver que tem mais de sete placas Que seriam as nossas A gente faz um sistema na nossa rig Que pode ser, você precisa estudar Viabilidade pra você ou não Onde a gente é Mais ou menos Os telinhos que a gente tem disponível na nossa rig A gente tem Acho que uma vaga nessa rig De duas nessa de cima alugada né Não, não, é alugada sim Tem uma na de baixo e duas na de cima Isso E aí qual o esquema que a gente faz? A gente aluga esse espaço que a gente tem na rig Na conhecer dos nossos E a gente cobra pra ele O valor de 15% do que é a placa minerada Mais o consumo de HG Então isso daí pode ser algo que te traga um pouco a mais de rentabilidade Você já tem a rig montada Você ainda tem espaço pra crescer E você pode alugar a placa pra alguém O espaço pra alguém estar utilizando a sua rig Desde que você tenha conhecimento também pra isso né Porque senão você vai acabar metendo dinheiro do Rotary no meio do seu E vai complicar mais a sua vida Sim, eu tô partindo do pressuposto Que se o cara quer trabalhar um pouco com mineração Ele já tem algum conhecimento prévio sobre informática Que ele já vai saber fazer as ligações, montar Parto do princípio que o cara não tá começando totalmente do zero Se você estiver começando totalmente do zero Talvez seja muito interessante você tá Em vez de tá pensando em investir em mineração Você tá investindo um pouco em conhecimento Comprar algum curso de mineração da área Eu acho que o Danny lançou um curso recente O Danny tem, o Caju tem Aquele azul do Fusca também tem O Botina também tem Toda essa galera tem curso de mineração Ah, eu não sabia não É, eles são cursos mais simples Mas voltado pra quem não manja nada mesmo Ele vai pegar você da sua mão E te levar o básico da informática Até o básico da mineração, tá ligado? Isso daí são skills que você precisa ter Se você pretende entrar dentro da mineração Uma coisa é Depois que você aprendeu Parece uma coisa tão tranquila Simples, né? É, de início Pelo menos as quatro Quatro ou seis primeiras placas O Danny vinha lá da casa dele Vinha aqui Fazer o retoque das placas Trocar e tudo mais Não precisava ligar outras placas Caralho, é quatro Hoje em dia, a placa chega aqui Eu chego no outro dia Eu já espeto Eu sou profissional de educação física Eu não tive nem um pouco de contato com isso Em nível profissional, vamos falar assim Mas é simples Fica simples Se parar pra pensar Como foi a nossa evolução dentro da RIG A gente não começou com todas essas placas Com toda assistente, infraestrutura Não começamos com nada disso Mano, a gente... Ah, peraí Eu tenho foto Ah, foto aqui Pode ir falando aí Você tem foto do começo? Quando a gente começou Como que foi o nosso começo? Eu tava estudando sobre mineração Na época Eu já tinha colocado o meu PC Pra começar a minerar Pra entender como era É... Eu tinha... A gente tinha uma ideia Eu tinha uma ideia De tentar montar uma RIG Com placas de vídeo pequenas Com RX 550 Eu queria montar uma placa Com uma RIG Com 6 RX 550 Aí eu fui lá Fiz uma compra de uma placa Pra poder testar E ver como que ela Desempenhava na mineração E durante esse tempo Enquanto eu esperava a placa chegar Em conversa com o Capivara Em conversa com o nosso terceiro amigo Que é o nosso sócio Que hoje a gente somos em 3 Dono disso É... A gente decidiu Começar a colocar o pezinho Na mineração E experimentar Então, bem no começo O que que a gente fez? A gente comprou duas placas de vídeo Duas 1660 E a gente começou com duas placas Eram duas placas Espetadas num PC velho Em cima de uma mesa De plástico de barco Funcionando e minerando ali Fazendo a... Os primeiros mesos De mineração nossos Foi isso Até a gente foi crescendo Pouco a pouco Colocando mais placas E chegamos nessa Nessa estrutura de RIG Aqui atual Eu tô achando as fotos aqui Tem umas fotos que eram mais feias Que eram as placas direto Em cima da madeira Você tem elas aí? A madeira que eu peguei Da obra ainda Mas só que eu... As que eu tenho aqui Já não são só as da madeira Já tá no gabinete Mas aí dá pra ver Se você pegar aí dá pra ver Você mandou elas aqui? Mandei no grupo de novo Vai te dar nostalgia Aí ó A primeira placa aí ó Você tá falando É R$550 Deixa eu abrir ela aqui Ó A primeira placa que eu comprei Foi essa daqui ó Essa RX 550 Que eu tinha comprado Lembro que tinha feito Comparação que era O tamanhinho da carteira dela Comprou quanto? Comprou ela quanto? Eu comprei Eu paguei na época Essa placa Saiu uma promoção Eu comprei pelo site Da Chipeart Eu paguei R$750 nela Ela ficou dois meses aí Rendendo a graninha Deve ter feito aqui uns Uns R$200 Deve ter feito uns R$200 R$300 E como as placas subiram A gente acabou Vendendo ela por R$800 Se eu não me engano Essa placa fazia Ela tava fazendo Na Ravencoin Menilando a Ravencoin Ela tava fazendo Acho que R$4 por dia Acho que era isso Acho que foi isso Ela fez R$240 Durante os dois meses Que eu fiquei com ela Até tem na planilha lá Mas eu tô pregui E o engraçado Eu comprei essa placa Por R$750 Numa época que O preço normal Das lojas dela Era R$1.000 Qualquer loja Você entrava na Cabum Na Pichal Na Terabyte Era tudo R$1.000 Ela pelo mesmo color Que eu paguei Não foi isso? R$800 Vendeu por R$800 E eu acho que Com o dinheiro dela A gente fez o segundo A gente comprou a estante O estante Não lembro Foi a compra da estante Não tem nada a planilha Então no caso Nessa plaquinha aqui A gente Deixamos ela minerando Dois meses E revendemos ela Mais caro Do que a gente comprou Então a gente teve R$290 de lucro Em cima dessa placa Em dois meses É uma plaquinha mesmo Plaquinha É bem Bem simples Essa daqui Isso aí não faz nem Possego do que tem Hoje aqui Deixa eu ver Que outra porta A gente tem aqui Essa aí era Quando a gente comprou As duas Essa aí na verdade É a R$550 Ali no gabinete Deitado Na esquerda E as duas R$1660 No gabinete Aberto Em pé Uma que tá Um lá de fora Outra de dentro É Esse daqui foi o nosso começo A R$550 Aqui minerando Nesse gabinetinho Que a gente tinha E as outras duas Placas da alas Aqui nesse gabinete A camadeira de obra Que a gente pegou Essa aqui foi o começo Da nossa mineração E só pra deixar Mais calmo vocês A gente pagou R$5.000 A cada R$1660 Dessa aí Ou seja A gente tá falando Tudo que eu dei de dica Que eu falei Mano Olha isso Olha aquilo É porque A gente já tomou Isso aí A gente pagou R$5.000 Conto numa placa Que a gente chegou A comprar uma Por R$3.100 Mas isso aqui Primeiro foi Cabacicinosa Que a gente não tinha Muita informação De como tá procedendo Nessa época de mineração E porque na época Na época Que a gente comprou Essa placa Tava muito caro Lembra? Que a gente tinha As R$30.80 Valendo tipo R$30.000 Os caras pediam R$30.000 Na loja Foi full cabacicinosa Tava um péssimo momento Mas a gente queria fazer E fez Mas tá bom Eu não arrependo E foi por parte daí Você pode mostrar Uma foto mais de longe Com o ventiladorzinho ligado Deixa eu abrir Essa outra foto aqui Essa daqui É o nosso cortinho De mineração Assim que a gente Começou a fazer A mineração O ventilador Pra ajudar A dissipar um pouco Do calor aqui Do lado da mesa Do capimado aqui Esse aqui Foi bem nosso começo mesmo Pra dar mais um zoomzinho Esse foi o nosso começo Outra coisa que a gente Pode comentar Quem pegou o easter egg Aí pegou né Outra coisa que a gente Pode comentar Foi a maneira Como que a gente Decidiu comprar Essas placas Essas duas primeiras placas A gente comprou Da maneira mais arriscada Que a gente podia comprar A gente simplesmente Compramos elas Parceladas no cartão de crédito E na verdade Foi isso que fez Que a gente não Comprasse a placa Sozinho também Exatamente A gente entrou No 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 esqueminha Nós três Pra Arcar com a parcela Da placa Se desse ruim Então tipo A gente comprou Ela parcelada em 12 vezes Não lembro certinho Quanto que dava Mas sei lá Dava uns 300 pontos Pra cada um E se desse ruim Nós ia se virar Com uns 300 pontos Pra pagar Então tipo Foi bom pra aprender Mas foi ruim Pra iniciar assim Eu não sugiro Ninguém comece assim Basicamente o que a gente fez Foi alavancar né A gente pegou o crédito Do cartão E comprando duas placas Alavancar Qual que foi a nossa lógica Da época A gente pensou assim Na época Cada uma dessas placas Estava rendendo Mais ou menos 300 e poucos reais Elas mineravam por mês né A gente pensou Se cada placa Se cada placa Rende 300 reais Significa que ela Paga a própria parcela dela Então a gente Compraria Entre aspas A placa Sem custo Certo Então quando a gente Entrou Na compra Dessas duas placas Foi dessa forma A gente comprou Pensando que a mineração O que ela minerasse No mês Seria suficiente Para pagar a prestação Dela no cartão de crédito E pelo menos Até o momento Não deu a pena Não na real Na real Teve um ou dois meses Eu não lembro de certo Em um mês Que a rentabilidade Dessa placa Não pagou A parcela Dessa placa Mas aí acabou Que nesses meses A gente já tinha Outras placas Sim Que a gente quitou A vista E acabou dando bom Mas de uma forma geral Se você vai comprar Desse jeito E ter essa mesma esperança Que a gente teve De a placa se pagar Eu falo para você Se preparar E ter o dinheiro Da parcela inteira Caso dê ruim Caso dê ruim Não depender do dinheiro Da mineração Exclusivamente É Porque se você fizer isso Só dependendo Você vai entrar Com certeza Que você vai entrar No balaio Meu amigo Meu irmão Ele comprou A maioria das placas Se não a maioria Todas as placas dele Assim No crédito Todas aqui Todas no crédito Quase Todas Todas De baixa De cima Só que Só tem uma aí Que é uma véia dele Que é a 290 Que é já antiga Só que Ele tem Até então Teve balaio Para cobrir os meios Que deu ruim Para ele Agora se der um mês Muito ruim Eu não sei Como é que vai A vida dele Eu não sei Se ele vai aguentar O balaio Se ele vai aguentar Até que tirar do bolso É só um risco Que todo mundo Precisa fazer Na hora que Está pensando Em comprar as coisas É um risco Muito grande Se você for Pensar em mineração Eu particularmente Subir Para você juntar A grana Da primeira placa E comprar É mais seguro Pelo menos Você só vai ter O problema De pagar A energia dela De ela não ser rentável Mas aí você desliga ela Espera ser rentável De novo E foda-se Você não passa raiva Com isso De estar A parcela pingando Todo fim de mês Lá para você E a placa desligada Exatamente